Olá, militares das três forças armadas vão monitorar pontos críticos ao longo de toda a fronteira terrestre brasileira antes da Copa das Confederações em junho deste ano. A Mega Operação é a sétima edição da Operação Ágata, que combate crimes nas fronteiras. Como será essa operação, quantos militares participam e qual é a principal missão? Este é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Aqui no estúdio eu recebo o Brigadeiro Ricardo Machado, chefe de operações conjuntas do Ministério da Defesa. Muito obrigado, Brigadeiro, por ter vindo, por ter atendido o nosso convite. Prazer é nosso. Pra começar, Brigadeiro, como é que vai funcionar essa Mega Operação? Nós pretendemos, já fizemos seis operações ágata, essa próxima operação, a nossa ideia foi nós juntarmos, diferentemente das outras operações que nós fazíamos em parte do nosso território, das nossas fronteiras, nós vamos fazer na nossa fronteira terrestre inteira. Lógico, focando alguns pontos de maior interesse, que são de conhecimento nosso, através do nosso trabalho de inteligência. Então, praticamente em todos os estados onde existe fronteira terrestre com outros países. Exatamente, essa é a nossa intenção. De que forma essa operação pode ajudar na Copa das Confederações, Brigadeiro? Bom, o que nós pretendemos, na verdade, é, acima de tudo, uma demonstração da capacidade do Estado brasileiro, né, de fazer, de prover uma segurança e dar uma atenção com relação às nossas fronteiras, né? Coibindo, principalmente, aqueles atos ilícitos, né, aqueles crimes transfronteriços. Então, logicamente, as Forças Armadas, juntamente com o Ministério da Justiça, os órgãos de segurança pública, não só federais, como estaduais e municipais, nós faremos essa grande operação na qual a intenção maior, logicamente, o objetivo maior, é a presença, né, do Estado brasileiro nas nossas fronteiras, intensificando essa presença. Agora, qual é a maior preocupação? Tráfico de drogas, que tipo de crime? Não, existem vários crimes transfronteriços, né? Madeireiros ilegais, tráfico de droga, obviamente, também, tráfico também de armas. Enfim, uma série de crimes, né, transfronteriços, que normalmente acontecem, e a presença do Estado, principalmente nas regiões de difícil acesso, onde, normalmente, o Estado brasileiro não está presente. Esse é o nosso foco principal. Ou seja, mostrar que o Brasil, né, o Estado brasileiro, os ministérios todos que fazem parte dessa operação, têm possibilidade de estar presente e ter uma ação mais prolongada e uma presença marcante, principalmente, antes desse grande evento, que será a Copa das Confederações. A gente sempre imagina que a presença militar, a presença do Estado, traz uma certa tranquilidade, uma certa segurança. Mas não há um temor de que os turistas se sintam um pouco incomodados com isso, não? Com essa operação? Não, muito pelo contrário. Eu acho que a intenção, justamente, é fazer com que aumente a segurança, né? E aquelas pessoas que, logicamente, vão vir para o Brasil, né? Ou seja, aquelas que vão fazer a entrada legal no Brasil, muito pelo contrário, elas jamais se sentirão constrangidas. Se sentirão, inclusive, mais seguras. Esse é o objetivo. Com certeza. Agora, essa é a sétima edição da Operação Ágata. O que tem de diferente dessa vez? Tem alguma novidade? O que vocês estão planejando? A nossa intenção, qual foi? Nós já fizemos em 2011, né? Com o Plano Estratégico de Fronteira, né? Que foi editado e assinado pela Presidenta em junho de 2011. Nós fizemos três operações em 2011. Ano passado, em 2012, fizemos mais três. E a previsão que nós fizéssemos, nesse ano, 2013, três operações. O que nós estamos fazendo é que nós, logicamente, cada operação, ela abrange parte do nosso território, né? Sim. Só um dado interessante, que nessas seis operações que nós fizemos, nós já cobrimos 24 mil quilômetros das nossas fronteiras, ou seja, equivale uma vez e meio o tamanho da nossa fronteira, né? E, dessa vez, a gente, logicamente, cada operação que nós fizemos, a gente tinha que pegar um pedacinho do nosso território, né? É um reforço. É um reforço. Mas, dessa vez, nós vamos ter um esforço muito maior, lógico, né? E vamos fazer em toda a nossa fronteira. Obviamente, dando ênfase àqueles pontos de maior interesse, aquelas áreas que a gente já sabe que o crime, né? Os ilícitos transfronteiriços acontecem com mais intensidade. Certo. Agora, a gente pode dizer, depois dessa operação, o senhor acha que a gente vai poder dizer que a fronteira, as fronteiras brasileiras estão realmente protegidas? Bom, é claro que a nossa presença não é permanente, né? Ela é permanente, sim, através dos nossos pelotões de fronteiras, isso falando da parte das Forças Armadas. Através das operações de defesa aérea que é feita ao longo do ano inteiro, através da operação da Marinha, as operações ribeirinhas, então isso acontece. Mas, obviamente, com 16 mil quilômetros, 16 mil e 800 quilômetros de fronteira, fica muito difícil nós estarmos presentes em todos os pontos. O tempo todo, com todo mundo. O tempo todo. Então, nós vamos... é um momento de se intensificar e aí intensificar de maneira realmente forte em todo o nosso território, mas, logicamente, não conseguimos fazer isso o tempo todo e a todo momento em toda a fronteira. Mas, é muito importante que nós estamos fazendo, através de um trabalho de inteligência, nós hoje sabemos exatamente quais são os pontos, os focos principais onde nós devemos atuar, os pontos críticos da nossa fronteira, sem dúvida. Brigadeiro, os militares que participam dessa mega operação, eles receberam algum tipo de treinamento especial? Veja bem, o nosso treinamento é natural, porque hoje o Exército tem pelotões de fronteira, principalmente, se a gente raciocinar com o Centro-Oeste e o Norte, a Amazônia, então nós temos pelotões de fronteira. Então, o Exército, naturalmente, já faz o seu treinamento de patrulhamento de fronteira. A Força Aérea, o patrulhamento com a defesa aérea, com todos os tráfegos aéreos, principalmente aqueles desconhecidos. E a Marinha fazendo o seu patrulhamento fluvial das nossas fronteiras. Então, as Forças Armadas já têm um treinamento, e como eu falei, são treinamentos em determinadas regiões, não cobre totalmente o nosso território. Então, essa participação das Forças Armadas, ela já é natural e é feita 365 dias por ano, em determinadas posições de maior interesse. Agora, como o senhor mesmo disse, são mais de 16 mil quilômetros de fronteira, a gente sabe que não é um trabalho fácil. Quais são as principais dificuldades, Brigadeiro? Sem dúvida, o problema logístico é muito difícil, né? De acesso, por exemplo? São pontos de difícil acesso, são pontos que normalmente se chega de avião ou não, tá certo? Mas, quando nós chegamos de avião, a capacidade de carga de uma aeronave já não é tão grande, então nós precisamos de embarcações. Então, a dificuldade logística, podemos destacar como a mais importante para nós. É um grande desafio, com certeza. Voltando a lembrar que essa é a sétima edição da Operação Ágata, já existe um balanço das operações anteriores, já dá para se dizer como é que foi? Sim, nós temos, sim, alguns balanços, balanços esses que não são das Forças Armadas apenas, são também dos outros ministérios, principalmente o Ministério da Justiça, né? Mas, eu posso, assim, resumir que já conseguimos, por exemplo, as Forças Armadas conseguiram, e isso é uma missão do Exército, né? Conseguiram apreender cerca de 20 toneladas de explosivos ilegais, cerca de 12 toneladas de drogas, né? Não só, lógico, a participação da Polícia Federal, mas com apoio, às vezes, de um patrulhamento militar em determinada posição. Enfim, há resultados positivos, sim, mas o que a gente tem que lembrar é que esse não é o grande objetivo dessa operação. O grande objetivo, realmente, é a presença do Estado brasileiro nas nossas fronteiras, mostrar que nós temos capacidade, sim, de, se for necessário, fazer um patrulhamento mais intenso, principalmente naquelas áreas mais críticas. A gente sabe que um dos principais trabalhos é o trabalho de combate ao crime, mas existe também um trabalho social que é desenvolvido pelas Forças Armadas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais disso, a respeito disso. Isso é uma coisa que as Forças Armadas já desenvolvem há muito tempo, não só nessas operações ágatas, mas todas as operações de adestramento, todas as operações militares que nós fazemos, nós aproveitamos essa presença da Força Militar, principalmente que quando a gente faz uma operação, nós temos a presença da área médica junto, né? E nós aproveitamos e fazemos o apoio à população, tá certo? Atendimento médico, odontológico, vacinações, transporte de medicamentos. Então, isso é uma coisa muito positiva que nós fazemos. Vocês levam também um pouco de assistência social? Com certeza. A última operação Ágata, por exemplo, agora na nossa Ágata 6, no Centro-Oeste, fizemos até uma coisa inédita, né? Um pelotão de fuzileiros navais fez uma reforma numa escola, entendeu? Então, isso é uma coisa que fica, né? Então, ou seja, é a presença militar nessas regiões longínquas das nossas fronteiras que faz com que a gente aproveite essa presença para dar esse apoio à população. E tem sido, os resultados têm sido muito bonitos. Tem um peso realmente, Brigadeiro, essas ações sociais, elas realmente ajudam. A gente sabe que os ministérios estão fazendo também um trabalho de assistência social. Mas essa ajuda, ela é importante, ela tem um peso grande nas comunidades? Nós que temos acompanhado as operações em loco, temos feito essas visitas, a gente vê a satisfação da população. É uma coisa que eu digo que é muito gratificante para nós que estamos presentes lá, que vemos atendimento. Aquela população que realmente tem dificuldade, dificuldade de atendimento médico em determinadas áreas. Às vezes não existe nem médico em determinados municípios, né? Então, lógico que nós temos limitações. Mas, por exemplo, parar uma embarcação da Marinha, um navio hospitalar, né? E no determinado município é a população, forma aquela fila para atendimento. A população já fica sabendo, já vai. Nós avisamos antes. Então, quer dizer, isso tudo é muito positivo, né? A presença, às vezes, a Força Aérea leva o medicamento, leva o atendimento para aquelas regiões mais longínquas. Inclusive, população indígena, logicamente, é muito beneficiado com isso. Enfim, essa ação cívico-social, como eu disse, nós já praticamos há muito tempo e é uma coisa que nós nunca abrimos o vão e a gente se sente muito gratificados quando viemos a poder dar esse apoio à nossa população. Claro. E a tendência deve ser ampliar, né? Por isso que eu queria saber do senhor se há a intenção do governo de promover uma ocupação efetiva das fronteiras terrestres. Sim, a Estratégia Nacional de Defesa, ela já é editada já há alguns anos atrás, ela já prevê, está certo, que realmente haja uma relocação de muitas unidades militares, principalmente da região sul e leste do país, para a região central e a região centro-oeste e a região amazônica. Então, nós já temos, inclusive, resultado da Estratégia Nacional de Defesa, um plano de articulação e equipamentos de defesa que reforça essa ideia. Ou seja, é justamente a gente buscar levar mais unidades militares para as áreas mais de difícil acesso, ou seja, aquelas áreas que nós sabemos que são importantes para que a gente tenha atuação melhor nas nossas fronteiras. Obrigado, Ricardo Machado. Muito obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço a oportunidade de ter feito essa entrevista e estamos à disposição do Ministério da Defesa. Obrigado mais uma vez. Outras informações sobre esse assunto no site do Ministério da Defesa. E para rever essa entrevista, é só entrar no endereço eletrônico que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.